O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, nós estamos ouvindo o Evangelho de São João, que é diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Lucas usaram Marcos para escrever os seus Evangelhos. Tinham, diante dos olhos, o Evangelho de Marcos. Por isso que João, ele traz uma narração diferente. Esse texto de hoje, você não vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Só em João. Antes de morrer, Jesus abre o coração para os seus discípulos. O contexto aqui é de tristeza, de morte, de perturbação, de despedida. E nesse contexto, as palavras de Jesus são profundas. Olha o que lhe diz para quem sofre, para quem vai ser condenado, para quem vai ser pegado numa cruz, para quem vai ser morto. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e em mim também. Na casa de meu pai, há muitas moradas. num contexto de final da vida terrena, ele fala de uma morada depois da morte. E ele é muito claro nas palavras. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Aí nós entendemos porque no final do Evangelho ele diz, eu sou a verdade. Aqui Jesus não está mentindo como nunca mentiu. Ele está dizendo a verdade. Se não existisse a casa do pai, se não existisse o céu, não existisse a eternidade, ele teria nos dito. Como ele fala a verdade, ele disse, existe. E se ele disse que existe, é verdadeiro. Então a morte aqui para Jesus é volta para o pai. A morte para Jesus é voltar para a casa do pai. Olha que definição belíssima de morte. A casa de Jesus não é a sepultura. A casa de Jesus não é a morte. Vai passar pela sepultura, vai passar pela morte. Mas o destino da vida de Jesus é o pai. É a casa do pai. E as palavras são bonitas, o que vem logo a seguir. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Por quê? Porque onde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. se estivermos com Jesus na vida terrena, nós também estaremos com ele na vida divina. Se nós percebermos já a presença dele na vida terrena, nós também seremos acordados da morte para a vida divina. porque essa é a promessa de Jesus. Não é a promessa da igreja. A igreja é apenas mensageira dessa promessa. Voltarei e vos levarei comigo. E para vocês estarem comigo, vocês sabem o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. ou seja, nem o outro nos conduz para a casa do Pai. Somente Jesus. Queremos hoje, de maneira especial, pedir a fortaleza na fé. Diante da doença, diante da enfermidade, do sofrimento, da morte, que um dia vai se aproximar também na nossa vida, que possamos lembrar dessas palavras de Jesus. Tenes fé. em Deus, tem de fé em mim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus.